A 8 de março, a equipa principal de futebol realizava o último jogo no estádio de Alvalade. Desde aí passaram exatamente 20 dias em que tudo mudou no mundo e na rotina dos jogadores meninos. O relvado, as bolas, o ambiente da academia, deu lugar a exercícios caseiros entre quatro paredes, com acompanhamento por parte do clube. Uma forma diferente de treinar e de se adaptar à realidade. Não tem sido fácil, mas tenho feito os meus treinos e tento aproveitar esses dias para trabalhar a mente e o físico. Depois do almoço faço a minha comida, que eu gosto de cozinhar. E depois tento descansar para depois à tarde acabar o treino, fazer alongamentos e terminar o treino do dia. Apesar de tudo o que mudou, há algo que tem de ser comum a todos os leões. Há vontade de estarem dia após dia no topo da forma, sempre com o foco no regresso à competição. Tenho treinado de manhã com acompanhamento do suporte e tenho gostado muito. Nesta conversa com o jovem Cabral, a palavra saudade foi, muito provavelmente, a que o extremo utilizou mais vezes. Em todos os jogadores, o contacto com o esférico e a ligação com todo o ambiente que rodeia o futebol é aquilo que deixa mais saudades. Sim, tenho muitas saudades. E jogar é sempre bom. Estar com os adeptos e com os amigos do clube e esse é sempre bom. Um grupo de trabalho em que sempre reinou o bom ambiente, a comunicação é algo que também não fica para trás. Apesar do distanciamento, os jogadores continuam a manter o contacto constante, nem que seja para desafios nas consolas. Tenho falado com alguns dos meus colegas, Camacho, Plata, Venda, são os meus amigos e falamos só de jogar a Playstation, jogos e isso. Depois de uma lesão que o afastou praticamente três meses dos ralvares, Jovano Cabral estava a conquistar o seu espaço, com golos, assistências e minutos. Esta pandemia acaba por ser uma travagem brusca na afirmação do jogador. Foi pena, mas o importante agora é a saúde e quando é a época começar outra vez, logo se vê. Eu tento fazer o meu melhor sempre e ajudar o suporte e a mim mesmo. Por isso faço sempre o meu melhor. Continuando na rota das quatro linhas, a equipa também sofreu uma mudança antes do jogo com o Desportivo das Aves, com a entrada na nova equipa técnica liderada por Rubén Amorim. A comunicação constante com os jogadores foi a principal nota a ter em conta. Eu acho que está com boas ideias, dá confiança aos mais novos, aos mais velhos também, tem transmitido boas ideias. e tem pouco tempo aqui, mas acho que vai correr tudo bem. Evidente é que, apesar do momento, assim que o Desporto Rei voltar, todos vão rumar para o mesmo lado na busca por conquistas. O Míster transmite boas ideias e nós só temos que meter isso no jogo e acho que vamos conseguir grandes coisas no futuro. Tendo o futebol e o Sporting papéis sociais muito importantes, Jovano Cabral deixa alguns conselhos para que todos se protejam da melhor forma. O conselho que eu dou é que toda a gente fique em casa, proteja-se e que tudo vai ficar bem se toda a gente ficar em casa e esse vir já acabar. Mais um jogador da equipa principal em conversa com a Sporting TV. Resta esperar, continuar a manter a forma física e relembrar alguns momentos através de vídeos para que a saudade futebolística não aumente de dia para dia nesta quarentena.